Oi pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o Thiago Lyonks. Para quem não me conhece, eu sou estudante de Química. Há sete anos estudo por conta própria a mecânica quântica e também medicina. Eu também tenho um canal de medicina natural, chama-se Badum Modular. E desde então, resolvi criar vídeos aqui com o intuito de transformar a vida de vocês. Através das minhas experiências, do meu conhecimento, do meu estudo, tenho esse objetivo com essas lives que a gente está fazendo aqui, que é uma série, estamos aqui no episódio 4, de transformar, de transformar as pessoas que estejam me assistindo de uma forma que a vida da pessoa se torne melhor, com que as pessoas consigam seus objetivos, através dessa ferramenta fantástica que chama-se mecânica quântica. E hoje o tema que eu quero trazer aqui, que é como aumentar o seu poder de criação, é o seguinte, a gente fala muito aqui de energia, né? Fala bastante a respeito de energia e nem sempre eu não sei se isso aí fica claro do que se trata realmente a energia. Entenda que quando você vai fazer um experimento no laboratório, onde você vai aproximando para você identificar cada vez mais do que é composto a matéria, você chega na menor partícula, que é o elétron. E quando você vai aproximando mais ainda, você chega numa aproximação máxima, que a nossa tecnologia permite, você chega num oceano primordial de energia, que dá na mais é que frequência. Isso me lembra muito, quando a gente vai ler lá o livro de Mateus, e no livro de João também, se não na minha visão, quer dizer energia, quer dizer frequência. Porque quando você exprime uma ação, um verbo quer dizer ação, você está necessariamente falando de frequência, de mecanismo, de uma frequência, no caso, sonora. Então, tudo nasceu, tudo foi criado através de frequência, através de uma energia. Se a gente for avaliar como tudo se criou nesse universo, como as plantas, elas vão se desenvolvendo, você vai ver que elas acontecem de um modo espiral. Os antigos já falavam de um modo espiral. E tudo na vida, ele é cíclico, que é a grande roda da fortuna, que é nos trazer justamente isso aí. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, você tem experiências teoricamente ruins, para que você tenha o seu crescimento. Então, isso faz parte da dinâmica da vida, esse altos e baixos aí. E como você pode aumentar a sua energia para criação, para cocriação? Tiago, eu sempre quis aquele tipo de emprego, sempre quis ter um rendimento mensal de X, sempre quis aquela pessoa amada, sempre quis melhorar aquele relacionamento que eu tenho familiar. Enfim, seja para qual objetivo você quer. Por que eu não consigo? O que está acontecendo? Parece que tem pessoas que têm uma força interior muito melhor do que eu. Parece que a outra pessoa consegue criar, eu conheço pessoas que conseguiram criar e eu me acho uma pessoa fraca. Pessoal, para você entender isso, é muito complexo e eu vou tentar facilitar o máximo possível aqui, usando palavras simples e exemplos simples também. Primeiramente, quando você afirma, por exemplo, que uma pessoa é tímida, que uma pessoa é nervosa, que uma pessoa é estressada, aquele fulano de tal é assim, quando a gente pensa dessa forma, entenda que isso aí é apenas o superficial, é apenas a superfície da pessoa. O nosso individual, o nosso ego, a nossa maneira de ser, é apenas o superficial. Quando a gente sai desse superficial e vamos para um nível abaixo, aí você entende que, você vê, você pode observar que o que tem abaixo desse superficial, que é o seu, entre aspas, o seu eu, é a divindade que tem dentro de você. Então, todos nós somos divindade, por quê? Todos nós estamos integrados com o todo. Não existe um mais forte, outro mais fraco, outro com a frequência mais forte. Ele pode estar com a frequência mais alta. E a gente já vai abordar aqui, daqui a pouco, por que eu não tenho essa força de cocriação. Mas entenda que o que cada um tem é uma divindade dentro de você.